Viva Amazônia! A floresta respira vida e os povos que nela habitam estão em festa. Viver esta emoção e compartilhar a luta dos povos da floresta pela preservação. Juntos agora no Viva Amazônia! A voz da floresta no seu canal natureza. Viva Amazônia! Amazônia e você! O encontro é aqui! Viva Amazônia! Viva! Ainda amo demais! Eu estou em torno ao para devagar no meu peito. Arrosto é sozinho passando um pedaço estou crescendo encher o meu povo e eu vou ser o meu povo Viva Amazônia! Viva Amazônia! Viva Amazônia! Viva Amazônia! Chegando o final de ano uma alegria constante no rosto de todo mundo. E falando diretamente aqui da Faculdade de Dominó. Um evento realmente fantástico ideias novas para esse povo maravilhoso aqui da Zona Leste aqui da Praça Valdir de Moraes. Valdir de Moraes. Aqui do meu lado um dos fundadores da Faculdade de Dominó doutor Sandoval seja bem-vindo Viva Amazônia! Virada de ano já estamos na véspera do ano de 2024 fazer um balanço desse trabalho seu maravilhoso trabalho social que tem levado muita alegria a esse povo querido da Zona Leste. A Faculdade de Dominó é um exemplo de projeto social que deu certo. Aqui nós trabalhamos a cidadania nós aqui trabalhamos a inclusão social aqui tem pessoas de toda qualidade trabalhadores pedreiros motoristas aqui é a classe média que é o cheiro do povo é por isso que eu me identifico com essa comunidade porque a gente trabalha pelo social aqui é um local de lazer se observa que nós temos pessoas de todos os bairros todas as zonas da cidade de Manalto isso representa a cidadania a dignidade é um trabalho que a gente faz de coração levando levando dignidade levando lazer a todas as zonas da cidade de Manalto a Faculdade de Dominó ela é ambulante periodicamente nós fazemos torneios em todos os bairros em todas as zonas bem como nós também interiorizamos a Faculdade de Dominó em breve teremos uma Faculdade de Norte em Antazes estamos trabalhando para implementar uma Faculdade de Dominó do Iranduba outra em Itacoatiara na região metropolitana o Dominó é um esporte que é praticado pelo povo amazonense nós temos aqui uma foto do ex-governador finado governador amazonino Mendes que também frequentava a Faculdade de Dominó ele tinha uma ideia de implementar em todos os municípios da cidade de Manaus esse projeto esse projeto foi idealizado por nós e hoje é um sucesso de sério assim ó tem um maluco da Zona Leste que ele criou uma Faculdade de Dominó agora nós temos a Faculdade de Dominó antes que nós fazemos nós pesquisamos estudando a Faculdade de Dominó é a única no mundo só tem essa no mundo vá no Google a Faculdade de Dominó é aqui na Faculdade de São José estamos sempre em parceria com o programa Viva Amazônia vocês levando entretenimento para todos os nossos ouvintes dos longínquos lugares do Amazonas e do Brasil doutor deixa eu lhe fazer uma pergunta se alguém alguma liderança de um bairro não só na Zona Leste Manaus é grande nós temos aí a Redenção nós temos aí a Zona Norte temos a Zona Oeste quiser implementar a Faculdade de Dominó de que forma o senhor pode dar assessoria pode contribuir abrir uma franquia em diversos bairros aqui de Manaus que é muito carente de diversão eu vejo aqui a família eu vejo aqui a família realmente todo mundo aqui criança eu vejo por esse lado que nós precisamos sorrir nós precisamos de liberdade nós precisamos de segurança mas aqui você está seguro você está alegre todo mundo é família é nós já estamos criando uma também no bairro no Grande Vitória lá próximo da quadra que nós construímos lá nós temos uma Faculdade de Dominó ela está em fase de conclusão nós devemos inaugurar em breve também vai ser um polo nosso e também quem em qualquer zona de Manaus a gente sabe que é carente procurar aqui a Faculdade de Dominó a gente dá o apoio a gente implementa a gente ajuda a construir a Faculdade de Dominó isso é lazer é um direito é um direito constitucional constante do artigo 6 da Constituição Federal o direito ao lazer então aqui a gente pratica o lazer aqui a gente cumpre a Constituição porque eu como advogado prego o direito prego a legalidade doutor se a iniciativa privada grandes empresas gostariam de colocar uma marca aqui eu vejo que está aqui está todo mundo nos seus comércios os permissionários mas chegar uma grande marca quiser colocar aqui uma Vivo uma Claro fazer essa publicidade é a alma do negócio o senhor sabe disso aqui tem espaço para tudo nós quando iniciamos a construção da Faculdade de Dominó nós enfrentamos aqui a ira é dos barraqueiros aqui né que pensavam que isso aqui ia ser um comércio ele não tinha uma ideia eles enxergavam aqui eu enxergava no horizonte antes eles faturavam 300 hoje eles faturavam 3 mil então a gente vê isso e nós criamos a Faculdade de Dominó aqui nós temos uma outorga para ocupar o lugar a gente paga preço público todo ano para manter esse lugar todos eles estão aqui contribuem com a Faculdade de Dominó pagode aqui cada um dá um pouquinho a gente paga a banda e agora nós temos toda sexta-feira aqui um pagode na Faculdade de Dominó se você quiser não tiver o que fazer venha para a Faculdade de Dominó dia de sexta-feira é um sucesso total é um ponte é o melhor lugar da cidade de Manaus está ficando pequena a Faculdade de Dominó para tanta gente aqui que é que está em esse lugar bom gente querida diretamente aqui da Faculdade de Dominó São José voltamos já já hoje é no pagode hoje é pagode do doutor Sandoval voltamos já já Amazônia e você o encontro é aqui viva esse mundo viva na Band pagode é um pagode gostoso hein alegria do caramba viu parabéns 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 doutor Sandoval finalizando 2023 estamos em 2024 o que podemos esperar dessa pessoa maravilhosa doutor Sandoval muito trabalho eu digo que eu trabalho 30 horas porque eu durmo muito pouco tem que acordar de madrugada para estudar os processos o dia também demanda de toda a ordem trabalhos sociais que a gente faz nas comunidades tem que fiscalizar aqui também a Faculdade de Dominó queremos desejar aos nossos ouvintes e um ano novo próspero cheio de realizações principalmente saúde dinheiro do bolso sabedoria cidadania dignidade isso é o que a gente deseja para toda a população amazonense no ano 2024 que se inicia temos que ter saúde em primeiro lugar para enfrentar as intempéries que o dia a dia nos oferece mas nós continuaremos trabalhando procuraremos diversificar a Faculdade de Dominó e implementar a Faculdade de Dominó em todos os bairros da cidade de Manaus esse é o nosso projeto bom amigo meu Pazônio estamos em movimento para jogar o Dominó dele agora que ele está na finalíssima é mil e quanto agora hoje enquanto é mil e quanto é hoje tem uma premiação aí do Dominó a gente está lotado hoje tem dupla aqui de todos eu ainda estou com duas vidas ainda que é o Dominó três vidas às vezes isso aqui às vezes termina duas horas da manhã é satisfação é uma satisfação muita alegria muita alegria aqui a gente tira o estresse porque você você esquece tudo que a Faculdade de Dominó é lazer é de investimento aqui a gente dá um um upgrade na memória dá um boot dá um belete dos problemas aqui para começar semana que vem estamos juntos muito obrigado parceria nossa em 2024 nossa parceria está fechada está continuando trabalhando e mostrando sempre algo novo no seu programa que é um programa muito bem aceito na cidade de Manaus no estado do Amazonas e no Brasil muito obrigado estamos juntos bom, aqueles amigos do Amazonas em movimento vamos dar um já já Amazonas e você o encontro é aqui consultório odontológico doutor Armando Paiva doutor Arley Paiva sorria a solução para você sorrir mais você encontra aqui no consultório odontológico do doutor Armando Paiva implantes cirurgias próteses fixas com profissionais especialistas rua 10 de julho 156 fones 994-38-0159 999-63-1981 98441-1213 e 993-15-1022 Viva Amazônia Viva estamos aí em movimento conversando com as pessoas conversamos com o doutor Sandoval e agora conversando com os amigos do Viva Amazônia uma grande persona assim digamos podemos dizer amigo de longa data do Viva Amazônia doutor Garcia doutor Garcia seja bem-vindo a Viva Amazônia o senhor realmente sempre cuidando do progresso da Amazônia gerando emprego e renda para esse Amazonas fazendo realmente acontecer passamos por momentos difíceis agora uma estiagem muito grande e tem afetado muito os insumos da Zona Franca de Manaus o que podemos esperar daqui para frente doutor? é um momento é justamente de trabalho acredito que as dificuldades que passou principalmente o estado do Amazonas no contexto geral até Manaus nós tivemos uma parada no setor industrial em virtude dos grandes navios não conseguirem transitar pelo estreito de Itacoatiara em que há uma necessidade e lá não tinham a profundidade necessária para os grandes navios muitos pararam em Belém outros voltaram para o Panamá e com isso sofreu todo o setor industrial e mais precisamente o trabalhador que perde o seu campo de trabalho porque se não houver investimento se não houver condições de logística não há emprego a ser gerado quem gera emprego é o capital e o capital é uma somatória de partes em que a gente tem que cada vez mais fazer com que isso aconteça eu acredito que as dificuldades serão vencidas e que o nosso país como é um país em crescimento acelerado nós teremos se Deus quiser em 2024 uma diferença muito grande do que aconteceu em 2023 entendo de que a situação foi muito 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 penosa para o Estado nós acabamos de sair da pandemia dois anos quase que parada a toda a economia do mundo o país também acompanhou essa lástima que é o vírus do Covid então eu entendo de que a partir de 2024 se a sucessão de acontecimentos de investimentos e a prioridade da reforma tributária acontecendo de uma maneira precisa para que se salve o contexto geral que são os incentivos da Zona Franca de Manaus se nós não tivermos vantagens comparativas nós não teremos nenhum investidor vindo para cá o capital ele quer a garantia do seu dinheiro ninguém vem investir aqui porque nós somos bonitos porque querem proteger a nossa floresta isso tudo é conversa fiada o mundo não quer proteger a nossa floresta quer proteger o capital deles nós temos cada vez mais ter inteligência de saber administrar o que é nosso nós não podemos ver com que os outros que querem amenizar o sofrimento deles com o nosso nós temos que brigar pelo que é nosso a Amazônia está aí a falácia é grande vocês viram o que aconteceu o resto do mundo falou sobre o sofrimento do povo do Amazonas agora mas quando a gente está em não estão derrubando estão matando onda aí entra os grandes ecologistas mas para nos ajudar e falar das dificuldades que esse povo passou no decorrer da seca ninguém veio aqui os artistas que sempre falam e gostam de se beneficiar da Amazônia não veio ninguém gente então vamos ter calma vamos ter tranquilidade vamos brigar pelo esquecer os outros vamos trabalhar entre nós e saber de que o Amazonas é nosso não é daqueles que moram no sudeste no sul do Brasil que querem cada vez mais ver que o nosso crescimento não seja aquilo que seja bom para o nosso povo e nossa gente então vamos aproveitar vamos fazer e vamos acreditar no amanhã bom amigos viva a Amazônia realmente salve as palavras o Amazonas para os amazonidas se posso dizer para os caboclos para os ribeirinhos claro geração de renda acima de tudo colocar nos caboclos realmente para que tenha sustento dele no dia a dia não é muito não doutor Garcia nós passamos por um momento de logística o senhor acabou de falar essa BR319 será que sai ou não sai do papel é outra avanço de que a gente não entende até hoje a BR está pronta as condições trafegadas não existem principalmente no miolo dela se chama o meio cada um diz e uma etapa porto velho é uma beleza e isso tudo faz com que a gente sempre pense naqueles que querem defender a Amazônia mas de uma maneira que esquece do povo do Amazonas não é só o Amazonas a BR também vai beneficiar o estado de Roraima que é um estado que ainda fica mais longe do centro avançado e nós não temos outra condição então temos que continuar aguardando de que aconteça dizem e falam de que nesses dois três anos nós teremos a BR asfaltada vamos acreditar não é Papai Noel mas vamos acreditar de que isso daí de fato aconteça porque isso sim salva e vai fazer com que a gente tenha uma uma condição melhor para fazer com que os custos baixem não muito mas sempre vai ter uma velocidade vocês viram no problema da pandemia nós não tínhamos como chegar ao oxigênio tinha que viver aérea e tudo isso tudo são dificuldades e que o povo brasileiro tem que conhecer fazer com que a estrada está aberta vão derrubar derruba de qualquer jeito gente não é por aí que a gente vai fazer o avanço só vai com capital e quem que vai querer investir em um local onde não tenha retorno difícil mas vamos vamos aguardar acredito que possa ser que agora com essas emendas e o governo já sensibilizado com a seca e tudo eles não tenham mais coragem de defender a nossa floresta como defende a torta direito como dizem eles e fazem com que a gente perceba de que eles não querem o bem estar da gente bom amigos o tempo é realmente o homem precisa trabalhar a gente está aqui ocupando o espaço dele mas a gente já está indo brevemente estarámos estará com a gente presente e falando um pouquinho do espanhol o tempo do espanhol e como nós outros acatemos algo a nos beneficiar é o idioma também derivado da língua latina em que todos nós nos entendemos eu só abro o cofre viu gente bom amigos do Amazônia com muita satisfação alegria que a gente está trocando uma ideia com um verdadeiro guerreiro aqui defensor da floresta amazônica já foi deputado federal sempre levantando a bandeira da Amazônia trazendo progresso acima de tudo geração de renda emprego para essa gente maravilhosa doutor Garcia sinta-se abraçado muito obrigado a todos vocês especialmente o povo do interior aqui tem o meu abraço pelo sofrimento que vocês passaram nesses últimos dois meses nós acompanhamos e sempre pedimos a Deus que mande ao menos chuva do céu para melhorar e está acontecendo agora mas se Deus quiser 2024 será melhor um abraço a todos e feliz ano novo Amazônia e você o encontro é aqui viva Amazônia viva viva Amazônia estamos de volta conversando com as pessoas viva Amazônia não para sempre em movimento tivemos uma conversa muito bacana com o doutor Sandoval depois a gente foi lá conversar com o doutor Francisco Garcia e a gente sempre em movimento claro estamos na virada do ano está chegando 2024 na contagem regressiva desejar a todos vocês um feliz ano novo e a gente não poderia deixar de lado nosso querido Iranduba e para falar disso nada melhor do que o meu amigo Zé Maria Muniz grande amigo do Viva Amazônia já apresentou o programa já conversou com bastantes autoridades e claro e sempre está me dando ênfase ao nosso caboclo do interior seu Zé está chegando a contagem regressiva do 2024 Muniz a esperança muita gente aí atento ao desenrolar e a gente fica feliz por causa que realmente o senhor conseguiu desenrolar o imbróglio do passado que realmente acaba afetando muito às vezes a gente como ser humano mas você pode falar a respeito mais disso Bom Jaime bom dia aos nossos telespectadores estava com saudade de vocês nosso café da manhã mas hoje estamos aqui fazendo vamos dizer assim um fechamento de ano e uma abertura de outro Vila Amazônia tem sido um programa muito presente na vida do amazonense de uma forma geral é um programa de trata de preservação trata de municipalismo trata só de coisa boa e eu não poderia deixar de estar presente porque nós lá detrás lá quando começou a história do Vila Amazônia nós estávamos juntos e estaremos toda a vida juntos aquilo que é bom a gente cultua tive realmente uns problemas judiciais a resolver problemas que não foram criados por mim mas que a gente não adianta entrar em detalhes porque não vale a pena fizeram uma estupidez comigo mas graças a Deus estou quito com a justiça com todas as certidões aqueles que quiserem puxar as certidões federais estaduais todas as certidões estão à disposição estou com o meu título de eleitor que fazia tempo que não tinha ele na mão de formas que em decorrência disso aí eu sou um pré-candidato para o ano à prefeitura do Iranduco essa é a notícia boa que eu quero dar aos Iranduco para o ano de 2024 eu sou uma pessoa que gosto desse município trabalhei por ele não vou questionar a administração de ninguém não me passa pela cabeça isso eu respeito a todos que pelo Iranduco passaram mas eu apresento a esperança do povo de Iranduco eu tenho conversado com muita gente e não estou aqui para fazer festa não estou aqui para dar rancho não estou aqui para dar dinheiro para ninguém eu estou exatamente a plantar a esperança para que nós possamos ter o nosso município novamente nas páginas de jornais nas televisões como uma coisa progressiva uma coisa produtiva uma coisa de amizade de alegria eu sinto muita tristeza com determinadas coisas que a gente vê veiculado às vezes nos jornais eu fico triste de ver o pescador não ter instrumento para pescar eu fico triste de ver o agricultor não ter equipamento para produzir eu fico triste de ver a dona de casa sem água eu fico triste de uma série de coisas agora não quero nominar nada eu quero dizer que vou entrar para junto com o povo de Iranduco e solucionando problema a problema devagarzinho e levando em conta que comigo a história é de amor de esperança um beijo um abraço em todos vocês e acreditem estaremos juntos Amazônia o papo está super legal que é Guerreiro Branco das Antiga que já mostrou realmente quando ele ele fala pouco é mais de agir ele pega resolve mesmo a bronca mas isso a gente vai conversar depois dos comerciais papo super agradável não sai daí o papo está super legal nós estamos na virada de 2024 voltamos já já estamos de volta aqui da rotatória de entrada cartão postal Cacau Pereira Iranduba município que faz parte da região metropolitana aqui desse Manaus e a gente está aqui conversando com uma liderança muito bacana é um paraibano arretado oh gente meu bichinho você é um caba sangue bom meu querido amigo seu Zé Maria Muniz muita gente lhe chama seu Zé outro lhe chama de Muniz a esperança a esperança tem uma lá no fim do túnel nós temos sempre aquele pingo de esperança por dias melhores eu sei que você é um caboclo que realmente ama esse Iranduba é de coração você se dedica você se doa às vezes você às vezes tem gente que não lhe entende mas as pessoas já sabem que quando você está com uma temperatura um pouco acima do grau você às vezes dá um esporro mas é um esporro saudável morro de rir às vezes sabia pois é Jaime o povo de Iranduba me conhece sabe que eu sou uma pessoa de coração eu não trato as coisas com subterfúgio eu não vivo pagando ninguém para puxar meu saco eu não vivo pagando ninguém para me elogiar não existe essa coisa eu não pago guarda-costas eu não pago motorista essa economia a prefeitura já tem porque eu sou um cidadão comum eu sou uma pessoa que quando estou na prefeitura ando do mesmo jeito vou jogar meu dominó com meus amigos vou dançar num forrozinho que tiver mas não vou com aquele aparato de secretário atrás de mim secretário tem que estar trabalhando o prefeito tem que estar pensando tem que estar arquitetando a forma de produzir para o nosso município e a gente era um espírito só havia reclamação havia reclamação pesada eu tive dia que eu só faltei apanhar ali da dona Lourdes que tinha a voz ali no cacau mas minha amiga querida seu José meu amigo querido os filhos meus amigos queridos e eu sabia que dona Lourdes estava com raiva de mim mas me chamou para uma reunião e eu fui foi para lá para a gente conversar para a gente discutir era assim na humildade sem forçar agora pergunte ao pessoal quantos secretários foram comigo pergunte ao pessoal quantos guardas da costa tinham comigo nenhum Zé isso aí tu vai contar todos esses fatos que realmente fazem da história de Irandu uma grandeza com relação ao teu mandato que tu foi trevista e prefeito no decorrer do programa todo domingo vai ter o café vai ter o cafezinho com Zé Maria Muniz onde ele vai contar esses causos que para mim é de grande importância porque a gente resgata resgata a cultura resgata a história mas eu queria que você falasse o desejo do fundo do seu coração o melhor para esse Iranduva nós estamos entrando em 2024 2024 o ano da esperança o ano que a gente vai procurar trabalhar conversar com o povo levar para eles esperança acima de tudo numa conversa agradável com eu quero até chamar aqueles que não sejam a meu a favor que vai me escutar para ouvir o que é que a gente tem para fazer em 2024 estou com saudade de 2023 saudade de algumas coisas que aconteceram boas para mim por exemplo a minha situação judicial foi conseguida em 2023 eu não posso dizer que não foi um presente de Deus para mim como eu acredito muito em Deus acredito também que as coisas não vieram por acaso passou tantos anos o pessoal me machucando me pisando e agora chegou a solução porque Deus quer e eu tenho certeza disso que as coisas venham mudar eu tenho amizades em todos os quadrantes do Iradua todos e vou atrás dessas amizades eu não acredito em eleição comprada eleição comprada é criminoso é nojento é sujo eu acredito em coisa boa em 2024 vai ser revestido de coisa boa de alegria vamos recuperar a alegria do Iraduba vamos fazer nossas festinhas com o nosso conjunto daqui do Iraduba vamos fazer nossos festivais vamos fazer tudo vamos ornamentar a nossa cidade quando chegar na época de Natal de Ano Novo vamos fazer coisas que sejam dentro daquela nossa possibilidade mas que o povo entenda que é o povo que está participando dessa alegria de forma que eu gostaria muito de vocês me derem oportunidade novamente para que a gente se junte numa coisa de fé e em vez de murro nós vamos dar abraço o nosso slogan vai ser o abraço esse negócio de murro isso é para bandido o nosso é abraço até 2024 se Deus quiser boa amigo Viva Amazônia a gente vai ficando por aqui agradecendo a audiência de vocês eu quero agradecer ao papai do céu direção do programa a direção da band e mais a toda a sua equipe e desejar um feliz ano novo para o meu pai meu pai sempre sintoniza Viva Amazônia na Bolívia não somos internacionais tá bom meus irmãos que estão sempre sintonizados lá também assistem a televisão botam no Youtube estão lá assistindo acho legal pra caramba prestigiam bom gente querido Viva Amazônia um grande abraço e hasta la vista Deus, Deus, Deus viva Amazônia meu amigo grande guerreiro branco aqui tamo junto tamo junto guerreiros Viva Amazônia Viva viva Amazônia 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 Viva Amazônia! Viva!